Olá, Camila que está entrando. A turma toda, aguardando a Cláudia entrar. Obrigado, Camila. Manda sim, pode deixar. Vamos guardar só a Cláudia entrar e a gente já começa. Luli Braga, 2012, um abraço também. Tem as velela. Guilherme. Cláudia entrando. Oi, Cláudia, tudo bem? Tudo bem, e você? Boa noite. Obrigado pelo seu tempo, sua disponibilidade, poder estar aqui com a gente, a gente conversar um pouquinho sobre isso que é tão importante, sobre saúde, para a gente poder passar para as pessoas informação de qualidade, informação que eles não vão achar em qualquer perfil diferente e bem prático, bem direto. e assim, eu queria te agradecer mesmo por essa disponibilidade de estar aqui com a gente hoje, de direcionar o seu tempo para isso e eu estou aqui para responder qualquer pergunta relacionada à circulação, à saúde dos pés, o que eu puder ajudar. Eu queria que antes você se apresentasse, falar de onde você está falando e o que a gente pode conhecer um pouquinho melhor da Cláudia. Eu também gostaria de agradecer, porque eu te fiz o convite, você aceitou já logo de imediato, né? Eu sou podóloga em Lençóis Paulista, interior de São Paulo. É uma cidadezinha próxima a Bauru, não sei se você conhece. Sim. Nunca conheço, não conheço. Não? Não conheço a Bauru. E por isso que eu pedi para a gente fazer essa live, porque no meu dia a dia aqui eu percebo que as pessoas, elas não têm muita informação, sabe, sobre a gravidade do problema, quando que elas têm que procurar um especialista da área. Às vezes as pessoas têm sinais e sintomas, mas acham que aquilo é normal e deixa, sabe, passar e acham que vai melhorar e a gente sabe que não vai, né? Perfeito, perfeito. É isso mesmo, Cláudia. Esse é um dos objetivos das lives mesmo, é poder levar a informação de qualidade onde que as pessoas não iam conseguir achar em nenhum outro lugar. Então assim, eu sou, meu nome é Guilherme Jonas, eu sou médico vascular. Há cerca de 13 anos eu sou membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular. Eu trato 90% das minhas demandas em consultório são doenças circulatórias venosas relacionadas à doença das veias, principalmente doenças relacionadas ao que a gente chama de doença das varizes, né? E estamos aqui hoje para poder tirar um pouquinho desses mitos, explicar para as pessoas que que eles devem, sim, iniciar prevenções e tratamentos precocemente, não esperar piorar para que a gente trate, ao invés de iniciar uma prevenção, tratar das complicações. E foi muito interessante porque essa live, esse chamado que eu coloquei no Stories e também no feed, a gente teve muitas pessoas mandando perguntas, nós tivemos muitas perguntas. Então já agradeço de antemão quem está aqui, o Vini Murta, uma pessoa maravilhosa, tive o prazer de conhecer, a gente fez uma live também. E quem está aqui podendo acompanhar, só tenho a agradecer. E o que a gente puder contribuir, esse é o momento, tá? Já aproveitando aqui o gancho do Guixades, que está aqui, brigadíssimo aí pela pergunta. E não tenha dúvida, é isso mesmo, Guixades. A verdade é que a doença de varizes é uma doença hereditária, ela é herdada, é uma herança. Não é nada que você fez de errado, não é nada que você comeu de errado. Ela é uma herança genética, herdada, relacionada ao envelhecimento. A gente sabe que a partir dos 50 anos, metade da população vai ter doença de varizes. A partir dos 70, 70% da população vai ter doença de varizes. Mas a doença é nada mais do que herdar genes que fazem com que as veias, ao longo do tempo, elas se tornem doentes. E existem também fatores que estão na doença como epigenética. Ou seja, fatores que ativam, gatilhos que levam à doença de varizes. Seja o sedentarismo, a obesidade. Nas mulheres, a gravidez, o uso de anticoncepcionais, o fumo de cigarros. Várias questões fazem com que as manifestações sejam precoces. E cada vez mais a gente tem visto hoje em consultório pessoas mais jovens nos procurando por problemas de doença de varizes, que é muito comum em pessoas mais idosas. E eu gostaria de deixar bem claro, por um gancho dessa nossa conversa de hoje, que varizes nos pés normalmente já está relacionado com doença avançada. Quando existem manifestações nos pés, quando existem o que a gente chama de corona, que seria uma coroa flebactática, ou seja, de sangue parado, extasiado, naquela região, a gente já considera como estágio 4. Então, a doença de varizes é mais comum nas pernas e coxas. Quando acomete os pés, a gente já tem uma história um pouquinho mais avançada e deve sim ser avaliada com seriedade e por um especialista. Eu acho que você também está cheia de perguntas aí. Então, fique à vontade, pode perguntar. Estou aqui o que eu puder contribuir. A hora é essa. Tá. O que causa os varizes nos pés? Pois é. Como eu disse, a doença é genética, hereditária. Você não fez nada de errado. Agora, algumas pessoas me procuram com 20 anos de idade, outras com 30, outros com 50, outros com 70. Então, as varizes nos pés, elas são causadas da mesma forma que são causadas varizes no corpo todo. A questão é que quando elas aparecem no pé, já pode ser um sinal, um indício de que já existe uma doença em estágio avançado. Então, esse talvez já seja um momento para chamar atenção. Será que além disso não existem sintomas? E é muito comum aquela perninha pesada, cansada, inchada, que no final do dia tem vontade de botar as perninhas para cima, que às vezes os pés ficam inchados também. O calçado que servia de manhã, no final do dia já não está servindo mais. Então, essa é uma questão muito comum que eu tenho em consultório. Doutor, se eu calçar esse sandália aqui e for para uma festa ou para algum lugar, eu já chego, já no final ele já não entra mais. Eu tenho que tirar ele porque eu não consigo nem calçar. E essa é uma realidade. Ainda mais nesse momento, eu não sei como é que está aí na sua cidade, mas aqui em Belo Horizonte a gente está passando por um calor muito intenso. Veio uma chuva muito forte, refrescou, já está voltando o calor de novo. E as oscilações de temperatura tem toda uma relação com uma retenção de líquido, com inchaço. E esse inchaço, pela gravidade, vai ser mais pronunciado nos pés. Por isso que os pés incham, os tornozelos somem, que a gente costuma falar. E tudo isso tem uma relação. Às vezes pode ser questão circulatória, às vezes. Às vezes pode ser outras doenças associadas. Tem os linfáticos, tem também a doença relacionada à gordura da perna, que a gente chama de lipedema. Então são coisas importantes que a gente tem que pensar e sempre chamar atenção. A Camila está falando, nossa, eu tenho varizes em tornozelos. Cuidado, Camila. Será que são varizes mesmo ou são veias visíveis? Por isso que a avaliação do profissional é fundamental. O fato de ter veias visíveis não quer dizer que elas sejam doentes. Entenda a diferença? E a prevenção, Vini, na verdade, é ter um estilo de vida saudável. É cuidar do peso. É fazer exercício físico. Porque isso é o que vai trazer a qualidade de vida, para que essa doença só se manifeste tardiamente. Só no envelhecimento. E aí a gente consegue, com isso, controlar e evitar uma progressão para as complicações. E respondendo a pergunta do Guilherme, a doença de varizes, ela aumenta o risco dentro de um universo de outros fatores para que apareça doença de trombose. Sim, varizes podem causar trombose. Mas nós precisamos entender o universo. Não é aquela varizinha, não é aquele vazinho. Não é, às vezes, aquela alteraçãozinha pequena na safrana que vai levar a trombose. É, às vezes, aquela pessoa que tem várias doenças, pressão alta, diabetes, obesidade, que fez uma cirurgia, que demorou muito tempo aquela cirurgia, que ficou um tempo imobilizado ou porque teve um trauma. Essa pessoa, além de ter varizes, tem um risco aumentado da doença de trombose, que é o entupimento, a parada da circulação local, que pode ser desde uma veia fina, desde a safrana, que a gente chama de tromboflebite, ou até veias mais fininhas em flebite, ou aquelas tromboses mais profundas, tromboses venosas profundas de veias mais profundas. Certo? Você tem visto isso aí na sua rotina, Cláudia? Pessoas com perninhas inchadas que entram no sapato só de manhã e da noite já não dá mais pra calçar o sapato? É, então, mas aí eles ficam em dúvida se aquilo lá é a obesidade. Eles acham que é tudo obesidade e não é, né? Gente, isso aí você tocou num ponto muito importante. Existe uma doença que chama Lipedema, que é extremamente comum e muito pouco estudada, inclusive por vários médicos. Lipedema não pode ser confundido com obesidade. Obesidade é um acúmulo de gordura global no corpo, desde braços, tórax, abdômen, bumbum, colotes, coxa, perna e pé. O Lipedema é a síndrome da gordura dolorosa. É aquela gordurinha que é mais comumente na região do culote, da coxa e da perna. Poupa, pés. Às vezes não tem barriga, às vezes os braços são magros. Às vezes aquela pessoa emagrece e fica magrinha, mas a perninha continua gordinha. É aquela perninha que aperta a perna, o pé dói. Às vezes o pé até é liso, mas tem culote, tem coxa grossa, tem perna grossa e sempre teve. E essa é o que a gente chama de Lipedema, o síndrome das pernas da gordura dolorosa. Entendido? Vou fazer outra pergunta. Os vasinhos escuros que surgem nos pés e pernas ainda na juventude podem progredir para um quadro de varizes? Muito legal essa pergunta, mas vamos entender aqui melhor. Será que esses vasinhos, que a pessoa está chamando de vasinhos, não são simplesmente veias normais visíveis? Vamos lembrar que o pé quase não tem gordura. O pé é pele, osso e circulação, além dos músculos ali. Então, o que tem na coxa, o que tem na perna, que é a gordura que esconde aquelas micro veias, micro circulação, é muito visível nos pés. E grande parte das vezes não é sinal de doença nenhuma. São veias ou pequenos vazios que estão visíveis, mas não é nenhum sinal de doença. Não são veias doentes que não conseguem transportar o sangue, que estão cheias de pressão, paradas, e naquele momento precisa fazer algum tratamento. A maioria da procura hoje em consultório é mais do ponto de vista estético. Olha, eu tenho varizes ou esses vasinhos nos pés, isso aqui está me incomodando a usar uma sandália, um chinelo, uma coisa nesse sentido. Mas quando você examina, a maioria das vezes, uma coisa isolada é mais uma questão de visibilidade, que é diferente de doença. Lembrando que quando tem varizes nos pés, provavelmente já tem varizes na perna e na coxa inteira, que é um dos últimos locais a acometer, certo? Como tirar varizes dos pés? Então olha só, tem vários tratamentos, né? Desde a cirurgia convencional, micro cirurgias, hoje o que tem de melhor e menos invasivo são os tratamentos a laser. Então a gente consegue cauterizar aquele vasinho naquele ponto e conseguir isso tudo dentro de consultório, sem necessidade de cirurgia, sem anestesista, sem necessidade de fazer anestesia, nem nada disso. Então dá para tratar essas micro varizes ou esses pequenos vasos superficiais, que a maioria das vezes não estão nem doentes, são só visíveis através de técnicas não invasivas, através de aplicação, através de laser, até um pouquinho de espuma, e em alguns casos selecionados, e a minoria dos casos precisam de intervenções cirúrgicas. Quando esse dizer local, a gente vai lá e tira aquela variz que está alimentando aqueles vasinhos ali, tá? Mas digo, ainda é a menor parte, ainda é a exceção. Como diminuir as varizes das pernas naturalmente? Remédios caseiros para varizes. Remédios caseiros... Recomendação dos amigos que é um monte, né? Gente, isso é muito legal e muito cuidado. Nós estamos... É grave, né? Nós estamos vivendo uma situação hoje que o papel aceita qualquer coisa. E a internet hoje também aceita qualquer coisa. Então, se você for hoje no Google, agora no Google, digitar assim, limão faz bem, você vai achar umas 10 referências. Se você digitar limão faz mal, você vai achar as mesmas 10. Então, chega a um ponto que tudo é escrito e você já não tem mais confiança. E, principalmente, é fundamental ver a fonte daquilo. É de um serviço de referência que está escrevendo isso. Então, vamos deixar uma coisa bem clara. Não existe remédio caseiro para doença genética. A doença é genética. Então, tomar um chá, passar um creme... Hoje está na moda tal da caneta azul, um laser que estão se vendendo aí. Pessoas estão comprando isso. Esses lasers que não funcionam de nada. São enganações. As pessoas estão ficando frustradas, gastando dinheiro com coisas que são inverdades. É uma enganação. Não existe creme milagroso. Não existe pomada milagrosa. Não existe caneta azul ou laser azul vendido na internet para tratar varizes. E nem comprimidos, remédios. Eu já vi propagandas em Belo Horizonte. A gente via muito uma propaganda que era comum. Que era assim. Acabe de vez com as varizes e hemorróides. Esse descobriu a roda. Porque, até hoje, ninguém descobriu a doença genética. Mas ela já tem uma forma de acabar de vez com a doença de varizes. Não existe. Então, não tem remédio caseiro. Sabe qual que é o remédio caseiro? É cuidar de você, da sua saúde. É se alimentar bem. É fazer exercício físico. É cuidar da sua saúde e, principalmente, cuidar do seu peso. Porque o peso é um dos principais gatilhos para o crescimento de varizes. Nós estamos num momento de pandemia onde as pessoas estão cada vez mais em casa, mais parados. E aí, cada vez mais, alimentando pior também. Então, exercício físico, junto com alimentação, é o segredo. Mas não é só para varizes, não. Deixa eu te contar. É para 90% das doenças que existem. Uma boa alimentação associada ao exercício físico e uma vida de qualidade, tentar diminuir o estresse, que é difícil nesse mundo hoje, é o que funciona para esse tipo de coisa. Então, a recomendação, a grande recomendação hoje, é cuidar da sua vida, é sentir bem, é fazer exercício físico, é se alimentar. Não existe remédio milagroso, não existe creme para varizes, pulmadinha, remédio, nada disso. Muito pelo contrário. Os remédios e as meias elásticas são paliativos, que trazem alívio temporário, mas não tratam a doença. Não corrigem a disfunção das válvulas internas das veias. Entendido? Acho que o pessoal se ilude, porque ver a propaganda na televisão, é tudo muito fácil, fácil de resolver os vazinhos, e na prática não é bem assim que funciona. É bem enganação mesmo. Esse é um grande problema, Cláudia, porque as pessoas precisam entender que vazinhos não são uma doença, são parte de uma doença. Os vazinhos são sintomas de uma doença escondida. Eu digo que os vazinhos são a ponta do iceberg. A doença, 90% das vezes, está escondida dentro da sua perna. É uma micro-ovariz que está alimentando aquele vazinho. É uma veia doente, uma veia varicosa interna que alimenta aquela micro-ovariz. E essa veia varicosa pode estar vindo de uma veia perfurante profunda na perna, ou ela pode estar vindo direto da safena. Então, a gente trata de dentro para fora. E se o problema é na safena, vamos tratar a safena. Se o problema é nas perfurantes, vamos tratar as perfurantes ao mesmo tempo, e logo depois a gente trata as varizes. E só de tirar a alimentação dos vazinhos, eles vão melhorar sozinhos. Porque uma sabedoria que tem que ser entendida é que não existe perna bonita doente. Se a sua perna estiver doente por dentro, não existe beleza sustentável. Você pode fazer aplicação, você pode fazer até leite, você pode fazer qualquer tratamento. Vai melhorar por um tempo. E por um curto tempo. E no final, além de ficar fazendo um monte de sessões de aplicações e tratamentos para tentar só tatuar a doença, esconder a doença, a frustração é a regra. Porque ao longo do tempo nós envelhecemos e a doença piora, ela progride. Às vezes, de um ano para o outro, a doença já evoluiu bastante. E até a forma de tratamento é diferente. Então, esqueça a questão dos vazinhos como doença e entenda como apenas um sintoma, um sinal de alerta, que existe alguma coisa errada dentro da sua perna. E por isso que eu recebo no consultório, Cláudio, quase todos os dias, muitas pessoas frustradas. Frustradas com tratamentos, cheias de preconceitos na cabeça, como tratavarismo adianta, os vazinhos sempre voltam. Tudo isso é mito. Gente, vazinho não volta. Fechou, tá fechado. Porém, se não tratar a causa, vão aparecer novos vazinhos muito rapidamente. E, às vezes, até no mesmo local. Então, o que a gente vê de verdade é que quando não se trata a causa, muitas microvarizes e vazios aparecem em pouco tempo, porque, na verdade, o tratamento tem que ser direcionado para a causa da doença, a raiz do problema, e não simplesmente para um sintoma. Eu costumo dizer para os pacientes e para as pessoas que me procuram é que tratar a variz não pode ser dar um xarope para a tosse para quem tem pneumonia. A tosse pode até melhorar, mas a pneumonia continua lá. E aí, como é que a gente vai fazer? Vai esperar voltar os sintomas? Então, é entender a doença, fazer o diagnóstico correto, entender onde que essa doença está começando e o que está relacionado. Vou dar um outro exemplo. A obesidade. A obesidade, o aumento da gordura abdominal, principalmente aquela barriga, às vezes, saliente, forte, aumenta muito a pressão dentro do abdômen. E, por mais que a pessoa tenha varizes nas pernas, às vezes, é um momento naquele, para essa pessoa específica, o melhor momento é a gente simplesmente cuidar da saúde em geral. Porque são os piores resultados quando existe um fator externo, o aumento da pressão abdominal, levando à dificuldade do sangue subir dos pés para o coração. O sangue sobe com dificuldade, porque ele enfrenta uma resistência muito grande dentro do abdômen, a pressão intra-abdominal muito elevada. E aí, no fim, sabe o que acontece? Gera frustração. Porque ela fez uma cirurgia, porque ela fez uma aplicação, porque ela fez várias coisas e não conseguiu encontrar aquilo que ela procurava, que era, às vezes, uma perna bonita, que era, às vezes, ficar livre das dores. E a resposta foi muito curta. Melhor, um, dois, três meses, um ano. Mas, já no segundo ano, já vai ter que tratar de novo. Certo? Boa parte das perguntas que eu tenho aqui, você já falou, assim, de um modo geral, né? Ótimo. Então, tem uma pessoa perguntando como é que funciona o tratamento a laser para secar os vasinhos. Existem vários tipos de tratamento? Não. Então, vamos entender. Laser, gente, é uma luz amplificada e focada. Nada mais é do que um calor que a gente vai naquele foco específico, naquele ponto específico, e vai direcionar aquela luz com o objetivo de fechar, de cauterizar. E o laser é usado em tudo hoje, né? O laser é usado na armação do óculos para poder fazer o corte perfeito do óculos. O laser é usado no nosso celular, que a gente está conversando agora. Então, a tecnologia laser é uma tecnologia que já está entre nós e é impossível viver sem ela. A gente também pode usar o laser para direcionar para as lesões. Agora, existem vários tipos de laser, vários comprimentos de onda de laser e vários aparelhos que fazem esse tipo de disparo, essa colimação desse laser e o disparo no local certo. O tratamento dos varizes e dos vasinhos a laser, existem dois tipos de laser. Existe o laser que trata a sapena internamente através de uma fibra. Deixa eu ver se tem aqui. Uma fibra de laser, simples igual a essa aqui, parecendo uma fibra ótica, tá? A gente entra com essa fibra através de uma agulha por dentro da veia e a gente consegue cauterizar a veia com anestesia local, sem necessidade de cirurgia, em consultório, com retorno imediato ao trabalho. Então, faz hoje, hoje mesmo sai. Essa aqui é o que a gente chama de endolaser, o laser interno. A gente cauteriza a sapena e cauteriza também varizes, às vezes, um pouco mais grossas, mais superficiais, substituindo uma cirurgia sem corte, sem cicatriz, sem necessidade de repouso. Esse é o laser interno, ou endolaser. E existem outros tipos de laser, tá? Pode perguntar, meu bem. E quem tem medo de agulha? Qual é a outra opção? Muito legal. Primeiro, a gente tem um consultório, uma tecnologia que se chama NOX, que é uma tecnologia onde você respira um gás, tá? Vou pegar uma máscara para te mostrar. Um minutinho só. Vou inventar que eu tenho um consultório. Gente, aproveita para tirar todas as dúvidas. A gente tem que sugar ele o máximo que puder. Então, gente, olha... Estou aqui para isso, gente, que eu puder ajudar. Aí, em consultório, a gente existe tecnologias iguais a essa, que você respira. com uma máscara simples, uma máscara simples, onde tem o gás do riso, ou seja, o gás NOX. Ele causa um relaxamento muito grande. E é como se fosse um leve pelequinho que a pessoa tivesse. E a grande vantagem desse tratamento do NOX, que a gente chama, é provocar uma tolerância muito grande a qualquer tipo de dor. Além de você estar relaxado. Então, ele é ideal para as pessoas que têm fobias de agulha. Ele é ideal para as pessoas que têm muita sensibilidade à dor. Tentei aplicação e sentir dor. Eu já tive... Já são 13 anos aí de consultório de cirurgia vascular. Eu já tive pacientes que desmarcaram o tratamento de última hora por medo de sentir dor. Que nunca tinham feito o tratamento. Nunca eu tratei. Mas o meu medo, a minha fobia. A fobia é aquele medo irracional. A fobia da agulha, o medo de sentir uma dor muito forte, me fez desmarcar tudo de última hora. Então, a gente já sabe hoje que é totalmente possível. E a Anjo Amais, que é a minha clínica, que é onde eu sou diretor técnico hoje, a gente preza muito pelo controle da dor. A dor não é problema seu. A dor é problema nosso. Então, existem várias formas de controlar e de minimizar para que a pessoa tenha uma experiência boa, tranquila, que seja algo confortável e relaxante. Não uma tortura. A pessoa não pode procurar um tratamento de varizes para se torturar. Não, não é assim. Então, essas máquinas hoje que geram esse gás provocam um relaxamento profundo e é possível fazer um tratamento sem nenhum tipo de estresse maior. Só confirmando aqui, o segundo tipo de laser para varizes e vazinhos é o laser transdérmico. O laser da partida pega. Então, existe uma pistola que tem uma ponteira e vai disparar em cima daquele vasinho ali específico. Agora, é muito importante que são muito poucas as plataformas que têm o laser do comprimento de onda, ou seja, da penetração. Quanto maior o comprimento de onda, mais o laser penetra para ser capaz de tratar aquela varizinha mais interna, mais escondida. E também, a gente muda a ponteira e consegue trazer ele para a superfície, para tratar os vasinhos mais fininhos. Existem vasinhos tão finos e tão vermelhos que são mais finos que a ponta da agulha mais fina que a gente usa para aplicação. Então, eu costumo deixar bem claro, não dá para usar uma agulha mais fina para um vasinho ainda mais fino. Aqui em Belo Horizonte eu falo assim, não dá para você pegar e botar Belo Horizonte dentro de contagem, porque não cabe. Então, para esse tipo de tratamento existe especificamente um tipo de laser. Esse tipo de laser para micro varizes e vasinhos, que é diferente daquele laser que eu falei, que é um tipo de endolaser para tratamento das varizes grossas internas e tratamento da veia safena. Agora, tudo hoje pode ser tratado com laser ou 90% das coisas podem ser tratadas com tratamentos a laser. A tecnologia laser é um tratamento que veio para ficar, não tem como fugir disso. Agora, ela vai curar a doença? Não, a doença é genética. E ela sozinha é suficiente para resolver que todo mundo tem problema de varizes? Não. É aí que entra o profissional, aí que entra o especialista, aí que entra o médico, para saber qual o melhor tipo de tratamento específico para o seu caso. Às vezes, no seu caso específico, o melhor é uma cirurgia. Às vezes, é um tratamento onde a gente injeta uma medicação que chama espuma. Então, é preciso entender e deixar bem claro que cada pessoa é única e cada tratamento é individual. Não dá para usar o tratamento da mãe, da irmã, o que viu na televisão e achar que vai resolver todos os meus problemas. Cada um tem uma doença em um estágio e deve ser tratado também de forma individual da melhor forma possível. A sugestão é sempre combinar as melhores técnicas para entregar o melhor resultado. Certo? É. O pessoal, às vezes, acha que é o mesmo protocolo para todo mundo e não é, né? Exatamente. A grande verdade é que nós somos seres únicos e cada um de nós tem a doença em um estágio. Inclusive, filhos e irmãos. E isso é muito comum. Às vezes, eu vejo muito em consultório que as pessoas usam a meia da mãe, a meia da irmã. Gente, não funciona. Não dá certo. O tratamento para a U, a maioria das vezes, não tem nada a ver com o tratamento do outro. Então, cuidado com essas questões porque cada pessoa deve ser individualizada e examinada na sua individualidade. O plano de tratamento é específico para aquela pessoa. O protocolo de tratamento é específico para aquela pessoa que está ali. E é só assim que a gente consegue ter um bom resultado. É isso que eu vivo defendendo aqui porque o pessoal é cheio de querer que a gente passa orçamento por telefone. E eu falo, não dá para ser por telefone. Tem que ser pessoalmente porque as pessoas, elas são diferentes umas das outras e tem outros problemas que a gente tem que levar em consideração. Não é simplesmente, ah, eu estou com a mão encravada. Ah, então vem aqui. Não é assim que funciona na prática, né? Cláudia, eu te entendo perfeitamente. O que eu tenho muito parecido com você é que em consultório as pessoas ligam muito, mandam muitas mensagens querendo saber qual que é o preço da sessão disso. Qual que é o preço da sessão de laser, preço da sessão de aplicação, preço da sessão de espuma. E eu deixo bem claro que é o seguinte. Primeiro, eu não trabalho com sessão. Sessão em cirurgia vascular, eu considero pessoalmente, a opinião pessoal, que isso não deveria ser tratado dessa forma. Porque a sessão não é algo padronizado. Tem pessoas que consideram uma sessão uma seringa. Tem outros que vão considerar um frasco. Outros vão considerar apenas uma ampola. Outros um pedaço da perna, uma coxa inteira. Outros uma perna. E gera então, ou seja, ninguém sabe direito o que é a sessão. O que é a sessão, né? Segundo ponto. Gera a falsa impressão de quanto mais melhor. Olha, eu tive um bom resultado porque eu fiz 15 sessões. Mas se eu tivesse feito 20 ou 30 sessões, eu teria um resultado ainda melhor. Eu acho até desonesto passar isso para aqui. Quem decida, seja o paciente. E às vezes eu escuto isso. Aí eu perguntei para ele quantas sessões eu ia precisar. Ele respondeu assim, quantas você quiser. Você vem aqui, eu faço. Tanto você quiser, eu faço. Gente, não é assim. Cada veia tem um limite de tratamento. Aquele vasinho vermelhinho que aplicou uma vez. Não adianta aplicar duas, três, quatro, cinco, seis vezes. Ele não vai sumir. Se ele não sumiu na primeira vez e repetiu e não funcionou, tem que mudar a estratégia. Será que é melhor ele não associar um laser naquele vasinho junto com a aplicação? Ou laser da aplicação funcionária? Será que não vão ter que fazer espuma? Será que a raiz do problema, a microvariz que está alimentando, nós vamos ter que parar tudo e tratá-la primeiro? Então, cada caso é um caso. E às vezes a gente muda o tratamento durante o curso do tratamento. Porque aquela estratégia que a gente traçou no início, que normalmente funciona muito bem, naquele caso específico mostrou que não era a estratégia mais acertada. Então isso é muito comum. O tratamento é individualizado. As pessoas são únicas e não existe sessão. Eu, particularmente, abomino o termo sessão. Acho que sessão é realmente uma enganação. Porque quando você fala sessão, você desarma. Mas o que é sessão? Eu preciso deixar isso bem claro. Olha, então se eu vou trabalhar com sessão, eu vou te explicar. Sessão, para mim, são três ml de glicose. E com três ml de glicose, eu vou dar conta de fazer metade da sua coxa direita. Você está em conformidade com isso? Você aceita isso? Ah, mas quantas sessões eu vou precisar? Não sei. Nós vamos fazendo aí até amanhã. Você faz. Depois, mês que vem, você volta. Daqui dois meses, você volta. E três meses, você volta. E vai girando um ciclo. Quem ganha com isso é só a clínica, né? Porque quanto mais sessões, mais a pessoa gasta dinheiro, mais o dinheiro fica na clínica. Agora, entregar um resultado, prever ali uma expectativa e entregar uma expectativa de resultado, isso é muito mais sério, né? Então, eu sempre deixo isso muito claro. As pessoas que me procuram. Olha, quantas sessões eu preciso fazer para acabar com todos os vazios e varinhos das minhas pernas? Eu respondo só Deus sabe. Porque, primeiro, com as métodos que a gente tem, com a mistura de aplicação de laser, de espuma, microcirurgia ou cirurgia, a gente consegue um tratamento, iniciar uma fase de ataque e melhorar, às vezes, 70% ou 80% numa lateral e posterior de coxa e perna. A gente sabe que a parte interna, a parte de dentro do joelho ali, coxa e joelho, a pressão é muito grande. Então, a resposta vai ser pior, por mais que você misture os técnicos. Então, ali, talvez melhorar 60%, 70% em um tratamento inicial, está de bom tamanho. A gente tem que alinhar a expectativa. É o que você quer? É o que você procura? Eu posso te ajudar dessa forma? Sim. Então, é um tratamento que vai demorar, em média, dois meses. O meu tratamento dura, em média, de dois a três meses. Porque, senão, não funciona. Eu preciso tratar, eu preciso esperar o resultado, eu preciso reavaliar e, às vezes, eu preciso mudar a estratégia e reavaliar de novo. Então, não é uma mágica. Olha, eu fui ali, ele passou uma borracha e apagou todos os meus vazinhos e eu fiquei com a perna da Gisele Binsch. Isso não existe. Agora, a maioria das vezes, a gente consegue clarear dentro dessa possibilidade de 70%, 80%, e, em alguns momentos, a gente consegue também rejuvenescer aquela perna. Uma perna, perdão, rejuvenescer aquela perna que estava doendo, que estava cansada, que estava inchada, que estava escura, agora está mais clara, agora é uma perninha que não incha mais, que não incomoda ela a fazer exercícios dela, que não incomoda na vida e que não dói mais. A gente rejuvenesceu, a gente melhorou, freou a genética, controlou algo que estava desenfreado. Isso é o que funciona. Então, tratando a doença desde a raiz, é esse alinhamento de expectativas e não passar para as pessoas que uma sessão ou duas, eu vejo secretárias assumindo essa função e, às vezes, explicando, olha, mas você tem muito, tá? Então, marca umas cinco sessões, você tem pouco, marca isso, ou faz uma sessão de dois em dois meses. Gente, sessão não tem uma definição padrão do que a sessão de aplicação. Então, cuidado. Procure um especialista que possa passar um plano de tratamento e misturar as melhores técnicas para te entregar o melhor resultado. Porque é só assim que você vai ter um resultado duradouro. Porque fazer uma aplicação com a agulhinha, hoje em dia, infelizmente, até não médico está fazendo. E a gente está vendo aí as complicações e os problemas que isso estão gerando. Eu vejo muito isso em consultório. Entendido? É que a maioria das pessoas não tem paciência de esperar o resultado. Eles querem o negócio para ontem. E o resultado não é assim de imediato, né? Cada pessoa responde de um jeito. Então, a gente é obrigado a esperar e ver e acompanhando conforme for, que nem você falou. A gente muda a estratégia, muda o tratamento, muda o produto, alguma coisa, para chegar no objetivo que a pessoa quer. Mas tem que ter paciência. E a pessoa não tem paciência. Eu acho que nós, profissionais de saúde, que estamos cuidando das pessoas, porque a única função de ser um profissional da saúde é poder ajudar as outras pessoas. Então, assim, eu acho que, hoje em dia, está tendo um erro muito grande de comunicação. Não é o que você fala, é o que o outro entende. Então, é preciso ganhar tempo em consultas corridas em 5, 10, 15 minutos. Eu não consigo fazer cuidar das pessoas em 5, 10 minutos. E não gostar de que me cuidassem de mim assim. Então, as minhas consultas, os meus cuidados, aqui são no mínimo de 40 minutos. Uma consulta, independente se é convênio, se é particular, não muda. No mínimo, 40 minutos. Eu preciso entender os problemas. Eu preciso entender os anseios daquela pessoa. O que mais pessoas me procuram, muitos por causa de dor nas pernas, e outros por causa de querem deixar a perna bonita. E eu falo com eles muito claro. Imagina que tivesse um gênio da lâmpada aqui e te falasse uma coisa. Você só pode realizar um desejo. O que você quer? Melhorar a dor ou melhorar a beleza da sua perna? E a partir dali, a gente vai conseguir traçar uma forma de intercâmbio entre os dois. E aí essa é a parte mais difícil que eu tenho em consultório, que é explicar para as pessoas que não existe perna bonita, desde que ela não esteja saudável primeiro. Não existe perna bonita com doença interna. Se existe doença internamente, logo, logo a perna vai ficar feia. Pode demorar um mês, pode demorar um ano, mas essa perninha vai ficar feia de novo. E a maioria das vezes é porque a estratégia de tratamento não foi adequada. Porque se preocupou muito e exclusivamente em deixar a perna bonita. E esqueceu que dentro da perna é que está a questão da saúde. Certo? Trabalhar sentado durante 8 horas ou mais aumenta em 10% o risco de morte. Isso porque o hábito enfraquece os músculos das pernas e diminui o fluxo de sangue na região, podendo causar trombose e outros problemas vasculares. Isso é verdade ou é mito? Vamos entender? Primeiro que 10% ou até mais, quanto mais tempo sentado, a gente sabe que isso é uma estatística, tá? Isso é uma constatação. Quanto mais tempo a pessoa fica sentada, quanto mais tempo a pessoa fica imóvel, maior o risco dessa pessoa evoluir com problemas tromboembólicos, cardiovasculares no geral. Eu diria problemas de pressão alta, problemas de colesterol, problemas gerais, circulatórios no geral. Então é uma constatação. Fazer uma associação, que é por isso que ela vai ter trombose, é muito simples. Não, gente. Existe um mecanismo muito mais complexo, um raciocínio muito mais complexo. As pessoas que já têm doenças maiores, que têm pressão alta, que têm diabetes, que ficam muito tempo assentadas, que têm uma obesidade, que têm um estresse, essas se aumentam. Mas vamos entender uma coisa? Tudo é dentro de um contexto de doenças que aquela pessoa tem. E não simplesmente pelo fato de ficar parado. Porque não a pessoa vai pensar, se eu ficar seis horas sentada, eu vou ter trombose. E vai tentar associar uma coisa com a outra. Nem as varizes causando trombose diretamente, como única causa. A gente não consegue achar essa relação como lógica. A gente enxerga dentro de um contexto de outras doenças, de outras situações. Mas a gente sabe que, estatisticamente, nós estamos cada vez mais sedentados. Nós estamos cada vez nos movimentando menos. Mais assentados, mais deitados, seja no trabalho assentado de uma forma incorreta, seja em casa, esticados lá no sofá. Então a gente sabe que isso aumenta o risco, sim, de morte. Isso aumenta o risco de várias doenças cardiovasculares, inclusive a trombose. Entendido? E aí eu citaria infarto, eu citaria o derrame que eu vou vencer, eu citaria várias doenças, e não especificamente uma trombose. Mas a gente tem uma noção muito clara que um dos grandes maiores que existem no mundo é a obesidade. E uma das principais formas de tratar a obesidade é dizer não ao sedentarismo. Porque até o exercício físico ajuda até na manutenção do foco na dieta. E o que a gente vê, às vezes, é o contrário. As pessoas estão se exercitando cada vez menos. Exercício físico cada vez menos. É quando dá. Não é prioridade. Não é prioridade de vida da pessoa exercitar. A prioridade são outras. Mas saiba que a saúde, gente, ela não dá uma segunda oportunidade. Quando você perde a saúde é uma vez só. E recuperar é complicado. Às vezes as pessoas passam a vida inteira juntando dinheiro e no final, no fim da vida, gastam o que? Dinheiro todo que elas juntaram com a saúde. Então elas adoecem para ganhar dinheiro. Para no final da vida gastar o dinheiro com a saúde. Então não é melhor prevenir agora para não ter que ter isso no futuro? Já são tantas variáveis que podem causar doenças. Não é mesmo? Exatamente. O hábito de usar roupas e sapatos apertados, trabalhar com as pernas cruzadas, passar muito tempo sentada, fazer exercícios de forte impacto ou com muito peso, a circulação pode ficar comprometida? Então vamos tentar dividir isso aí que são vários pontos. São várias perguntas numa só. Numa só. Então vamos uma por uma. Ficar várias horas sentado. A gente já sabe que faz mal para a circulação geral. Então isso já está ponto passivo. Segunda coisa. Ficar com as pernas cruzadas piora. Se você está sentado e muito tempo com as pernas cruzadas, imagina como é que o sangue vai voltar do pé para o coração. Existe uma obstrução natural. Existe uma dificuldade. E é claro que aquele sangue que não circula, ele vai estacionar. E a maioria das vezes nas pernas. É a perna inchada no final do dia. É aquele tornozelo que sumiu. É aquele pezinho, aquela sandália que encaixava no começo da manhã, mas já não entra no pé mais no final da tarde. Então tem uma relação direta sim. Exercitar mudança de postura. Então, por exemplo, a cada duas horas que ficou sentada, levanta dez minutos. Vai andar, vai tomar uma água, vai fazer um xixi. Sabote-se, atrapalhe-se. Em vez de botar a água do seu lado, enquanto você está aqui com a água, deixa essa água longe, fique longe do banheiro, para te obrigar a levantar e ir lá beber água. Para te obrigar a levantar e ir lá e fazer xixi. Ah, mas se eu não botar a água perto, eu não tomo água. Então bota bastante água perto e toma bastante para você fazer xixi o dia inteiro. Sabote-se, atrapalhe. É aquela coisa. Jugar o controle remoto da televisão fora e ir lá trocar o canal. Hoje em dia não dá mais isso, né? Mas eu sou de uma época onde a gente tinha que levantar da cadeira, levantar do sofá para ir lá trocar o canal. Porque controle remoto era um luxo. A televisão com controle remoto era um luxo para poucos. Então é uma coisa que a gente tem que parar e pensar a respeito disso. Quais outros pontos? Só porque eu já esqueci alguns aqui. Que é uma pergunta muito rica. Ah, da academia. Forte impacto ou com muito peso? Então vamos entender uma coisa? Outro mito. Musculação causa avarizes? Não, musculação não causa avarizes. O que a musculação faz é que um efeito benéfico dela às vezes consome aquela gordura superficial, aquela gordura que está próxima ali, debaixo da pele, e às vezes ficam mais visíveis. E no momento de pegar muito peso do exercício extenuante, às vezes se dilata, os vasos se dilatam, ficam vermelhos e visíveis. Mas não quer dizer que estando visíveis eles estão doentes. São coisas diferentes. Então gente, musculação não causa avarizes, é mito. Pegar muito ou pouco peso pode provocar, sim, problemas na sua estrutura muscular, nas suas articulações, nos seus ossos, que às vezes não estão preparados para aquela sobrecarga de peso. Mas você pega peso é com os músculos. Você pega peso com todo aquele arcabouço, músculo esquelético articular. É isso que pega a carga. Então são eles que vão sofrer primeiro, tá? Agora, em relação à circulação, não tem relação. Segundo ponto. Exercícios de alto impacto são ruins para circulação? Sim e não. Vamos entender uma coisa? A gente recomenda para quem tem problema de circulação. Então aquela pessoa que já tem problema de circulação, os melhores exercícios são os de baixo impacto, de preferência na água. Como? Natação, hidroginástica, são excelentes exercícios. Agora são os únicos? Não. Vários tipos de exercícios podem ser feitos. Exercícios de baixo impacto, caminhada, ginástica, musculação. Ou se você é igual a minha esposa e que não gosta de nada, dança é um ótimo exercício. Gente, e se nem dança dá para fazer agora porque nós estamos em pandemia, vai fazer faxina dentro de casa porque funciona e no outro dia tem que faxinar tudo de novo. Faxina e cozinha é exercício físico e é uma benção, gente. Porque nunca acaba. Então sim, leve isso a sério porque funciona. Terceira coisa importante. O trauma direto, o impacto direto sim causa avariz. Vou dar um exemplo. Exercícios de luta, onde as pessoas chutam aqueles sacos, onde tem um impacto direto na circulação, causam microtraumas e esses microtraumas formam pequenos hematomas que podem traduzir e formar pequenas vasinhos e microvarizes, sem sombra de dúvidas. O trauma local, o impacto direto. Mas a grande maioria das vezes, quando a gente fala de impacto sobre músculo, articulação, eles não vão estar relacionados com a circulação. E uma outra coisa que ela perguntou foi sobre calça apertada. Gente, calça apertada nós vamos entender. É uma calça que está apertada na perna, na coxa ou no bico. Se é uma calça que está muito apertada na barriga, vai aumentar a pressão dentro do abdômen e é ruim para a sua circulação. Imagina uma pessoa sentada com aquela calça muito apertada que ela não consegue nem respirar direito. Aumenta a pressão abdominal como se ela fosse uma pessoa obesa com uma barriga bem grande. Então, não é legal. Agora, uma calça que só aperta na coxa ou na panturrilha, ela pode inclusive ajudar na circulação. E isso não vai fazer mal. Agora, sem excesso. Eu já vi pessoas usando calça que parece que não era o tamanho dela. Se a calça dela seria M, ela está usando a calça P. Aí, realmente, pode causar algum problema. Mas, a grande maioria das vezes, gente, o problema maior da roupa apertada é lá na região mesmo do abdômen. Com pressão no abdômen é que é o pior. Tá? Mais um pouco que eu esqueci? Não. As outras perguntas é mais voltado para o diabético. Então, se você quiser falar sobre o diabético... Pode, gente. Em relação ao diabético, a gente tem que ter um carinho especial. Tá? E foi muito legal a gente poder falar isso. Porque eu tenho certeza que pela prevalência que a diabetes é no nosso país, que você pega muito pé diabético na sua profissão e no seu dia a dia. Eu não tenho dúvida disso. Porque a doença é extremamente comum. Tem relação com a obesidade. Tem relação com o sedentarismo. Tem relação com uma alimentação deficitária. Então, tudo isso, gente, a diabetes é um mal do século. Nós precisamos combater isso. Agora, só se combate com mudança de estilo de vida. Com alimentação saudável e com exercícios físicos. Porque isso é o mais barato e é o que mais dá impacto. Mas tem que ser a longo prazo. Não adianta fazer um mês e parar dois. Tem que ser no mínimo seis meses. Tem que ter constância para ter benefício. Tem que ter constância e hábito de exercício físico. Que é isso que leva à melhora da qualidade de vida. O pé diabético, o diabético em si, ele tem que ser tratado com mais carinho. Ele tem que ser tratado com mais cuidado. Porque existe uma doença metabólica que afeta todos os vasos do corpo. Seja os vasos dos pés, seja os vasos dos rins, seja os vasos dos olhos. Então, cegueira, problemas renais são muito comuns em diabetes avançado. Agora, os pés particularmente sofrem muito. Porque é uma extremidade. E o pé diabético, a pessoa que tem diabetes, ele às vezes não tem sensibilidade. Então, é muito comum. Eu tenho pacientes que andam com uma pedrinha no sapato por meses. E foi descobrir quando aparecia uma ferida. Aí fui ver, nossa doutor, eu tinha uma pedrinha de estimação no sapato que eu andei com ela meses e meses. Isso é muito comum. Então, cuidado com a saúde dos pés. Proteja os seus pés se você tem diabetes. Olhe bem o seu calçado, que seja um calçado macio. Meias confortáveis, meias de algodão. Inspecione o seu pé todos os dias para ver se tem alteração de cor, alteração de sensibilidade. Se tem alguma feridinha que está começando. E o seu papel como podólogo é fundamental para poder explicar. Olha, tem alguma coisa diferente. Vai procurar ajuda. Porque uma infecção, uma unha encravada infeccionada em um paciente diabético pode evoluir para uma amputação. Porque simplesmente porque o diabético tem um déficit de cicatrização. Ele tem um déficit de controle da infecção. E as infecções tomam proporções terríveis no diabético. Elas têm uma facilidade enorme. Principalmente no pé que tem pouca gordura. Proximidade com os ossos muito grande. Aquela infecção superficial passa para dentro do osso que a gente chama de osteomelite. E a pior mistura que existe é quando tem um pé diabético infectado. E as vezes a infecção já passou para o osso. E aí a gente começa a evoluir para aquelas amputações, para essas infecções. Porque o antibiótico ele não atua bem. Ele não chega. Ele não consegue atuar naquele local específico. Por isso que é tão difícil tratar a doença que já existe no diabético. E por isso que o diabético tem que cuidar da saúde dos pés com prioridade. Então tem um acompanhamento com o podólogo. Tem um acompanhamento com alguém que possa estar sempre olhando os pés. Para que se tiver o menor dos problemas. Seja tratado precocemente. E que evite as complicações. Além de controlar a glicose. De usar os remédios com qualidade. De melhorar a alimentação. Porque gente, a grande verdade é que a diabetes. Tirando o tipo 1, que é o tipo mais genético. O tipo 2, que é o tipo mais comum. É ainda um erro alimentar. Nós estamos alimentando mal. Nós estamos comendo mais do que precisamos. E estamos pagando as consequências. Sofrendo as consequências disso. Em um mundo com obesidade. Em um mundo com diabetes. E aí mistura com a pressão alta. Daqui um pouquinho o colesterol também está. Mistura nessa síndrome metabólica. De várias alterações metabólicas. E aí quando vai descobrir. A gente já está com muita coisa descompensada. É o que eu chamo da dor da junta. Eu falo isso muito em consultório. Junta tudo e dói. Então não sei se está doendo da diabetes. Não sei se está doendo das varizes. Não sei se é o osso ou articulação. Mas nós temos que fazer alguma coisa. Nós temos que tratar. Porque a gente não sabe a causa e a gente trata. Esse aqui é um ponto passivo. E que a gente tem que estar sempre de olho. Certo? A pessoa que não é diabética. Mas tem problema de circulação. Ela pode desenvolver úlceras? Como prevenir? Vamos entender. A úlcera, na maioria das vezes, do ponto de vista circulatório, ela independe da pessoa ser diabética. Ela é um estágio avançado da doença de varizes. Se a pessoa for diabética, pior. Mas quanto mais doente de varizes, quanto mais avançado o estágio da doença, se ela tem um comprometimento das veias safenas, se ela já teve uma trombose no passado e ficou com uma sequela, uma síndrome pós-trombose, tudo isso vai ser levado em consideração e aumenta a chance de ter uma ferida, uma úlcera. E o pior, aumenta a chance daquela úlcera evoluir para feridas grossas, para feridas grandes, para deformidades terríveis. Então, é isso que a gente precisa entender e como que a gente faz para poder cuidar disso aí e tratar disso aí. Então, qualquer pessoa que tem doença de varizes em estágio avançado pode evoluir para feridas. Eu costumo dizer que as varizes são igual um balão, né? Elas crescem, elas vão crescendo. E é interessante que no começo tem uma resistência para elas crescerem. Então, a doença de varizes dói muito mais no começo do que no final. Às vezes, pessoas com micro varizes, com vasinhos, têm dores enormes nas pernas. E pessoas com aquelas veias enormes, veias grandes, dois, três dedos de V, olha, eu já não sinto dor mais. Antes eu sentia, hoje eu não sinto mais. Então, a gente sabe que é igual um balão. No começo tem que vencer a resistência para ele começar a crescer. V é a mesma coisa. Mas o problema é que depois de crescido, melhora a dor. Mas o risco das complicações são maiores. É ali que, como não tem lugar para crescer, porque a perna é pequena, pode estourar, que a gente chama de ferida. A gente, ou úlcera varicosa, pode entupir as flebites. Ou até, em casos mais profundos, as tromboses. Pode soltar um coágulozinho lá da panturrilha e subir para o pulmão também errado. Mas é uma possibilidade. A embolia. Então, tudo isso está relacionado. A doença de varicose, gente, nada mais é do que uma doença genética associada ao envelhecimento. E quanto maior o estágio, quanto pior o estágio, maior a chance de evoluir. Com complicações mais sérias e mais graves. E a úlcera é só uma delas. As pessoas me perguntam muito sobre trombose. Eu costumo dizer que trombose é a menos comum e a mais rara. Apesar de que as pessoas têm mais medo. É mais comum a ferida. A úlcera varicosa. Eu sou de uma época, Claudio, que quando eu ia na missa com a minha mãe quando pequeno, a gente subia aquelas escadas da igreja e via aquelas senhoras sentadas com as pernas todas enfaixadas. E a gente não entendia por que era aquilo. E aí, depois de um tempo que eu fui entender que eram úlceras varicosas não tratadas. que evoluíam para grandes, enormes deformidades. Mas até esses estágios, hoje existem tratamentos. Tratamentos com meias específicas para isso. Que a gente chama de compressão inelástica. Associado com tratamentos fisioterápicos. E para restabelecer aquela musculatura de panturrilha. Aquele pé que às vezes está travado. Eu preciso voltar com aquela articulação. Tratar aquelas varices para que a ferida consiga cicatrizar junto com o uso da meia elástica. Então, tudo isso, hoje em dia, tem forma de serem tratados. Entendido? Ó, só para te lembrar, falta três minutos para terminar. Voa, né? É muito rápido. E é um bate-papo descontraído. Então, a gente acaba esquecendo... A gente não percebe. Eu queria, meu bem, que você deixasse o seu contato. Que você falasse como você pode ser encontrado. Queria agradecer. Foram muitas perguntas. Eu recebi várias perguntas no Instagram, nos stories do Instagram. Então, eu queria pedir desculpa para quem eu não consegui responder. Pode me mandar no privado. Pode me mandar para o direct, que eu terei um enorme prazer em responder. E para a Cláudia também, que me mandaram. Eu encaminho para ela. Ela responde sem a menor dificuldade. Essa foi até uma conversa nossa, né? Não sei se nós vamos conseguir responder todas as perguntas. Mas é um tema curioso. Chama atenção. E eu acho que as pessoas estão carentes de informação de qualidade. E a nossa função poder passar. E respondendo que me perguntaram aqui antes já. Viu? Vai sim, Cláudia Estevam. Vai ficar gravada a live. Vai estar lá no IG. E eu vou deixar gravado lá sem problema nenhum. Tá bom? E precisarem de qualquer coisa, eu estou à disposição. Então, Cláudia, como que faz para te achar? Quais são as suas redes sociais? Onde que consegue? Se alguém quiser marcar uma avaliação com você aí na sua cidade, como que ela faz? Então, eu estou aqui em Lençóis Paulista, no bairro Rondon. Se precisar falar comigo, é só clicar na bio aí no meu Instagram, que já direciona direto para o meu celular comercial. Conversa direto comigo, tá? E eu gostaria de agradecer a você também, por você ter... Nossa! Nós aprendemos muito com você hoje. Tiramos muitas dúvidas. Ficou muitas perguntas aqui sem responder. Mas depois, numa outra oportunidade, quem sabe, né? A gente volta para continuar a responder as perguntas que o pessoal fez. Sem problema. Olha, eu estou à disposição. Para me achar também é fácil. Basta digitar Dr. Guilherme Jonas ou Dr. Guilherme Jonas no Facebook, no Instagram, no Google. Tem um canal também no YouTube. Então, e tem o meu site. Tudo igual, tudo junto. Dr. Guilherme Jonas. E consegue me achar em qualquer um dessas mídias. E é só falar que viu assistir uma live, ou que ficou com uma dúvida, ou que quer uma ajuda nisso, que eu estou à disposição para ajudar. Porque o conhecimento, ele tem que ser passado. A grande verdade é que nós precisamos ter essa rotina de passar as coisas boas. Porque para falar coisa errada, para passar fake news, para ensinar o que não presta, por proveito próprio, já tem gente demais. A gente tem que fazer uma corrente do bem para passar informação de qualidade. Informação prática, com qualidade, para que a pessoa tenha uma vida melhor. Sem compromisso. Então, esse que eu acho que é o caminho certo que a gente tem que sempre bater em cima para mostrar para as pessoas. Porque o valor que isso dá, às vezes, muda uma pessoa que tem um pé diabético que já estava evoluindo com uma ferida e amanhã não vai ter mais a ferida. E o papel de vocês, como podólogos, que cuidam dessas pessoas que têm problemas dos pés, é um de suma importância, de muita qualidade. E é necessário, cada vez mais, ter esse cuidado. As pessoas estão desamparadas, estão precisando de carinho, estão precisando de proximidade. Cada vez mais eu vejo isso em consultório. As pessoas estão precisando de afeto. Nós estamos num mundo onde tem milhões de seguidores, várias pessoas, e às vezes passa perto e não dá nem bom dia. Então, a gente precisa deixar isso bem claro e ajudar as pessoas da melhor forma de passar. Infelizmente, o nosso tempo realmente encerrou aqui. Vai fazer o outro agora, né? Mas, olha, foi um prazer enorme que eu puder ajudar. Estou sempre às ordens. E é um prazer compartilhar isso aqui com vocês. E torço aí para todo mundo aí de São Paulo. Tenho certeza que eles estão bem apresentados. Tem uma ótima profissional para cuidar deles aí, tá bom? Obrigada. Obrigado, obrigada quem ficou aqui até agora. Nós tivemos mais de 90 pessoas. Então, foi assim, muito legal. E eu acho que a gente conseguiu passar aí uma informação de qualidade e poder mostrar um pouquinho do que é correto para que as pessoas possam se inspirar e mudar a vida delas, né? Exatamente. Um grande abraço aí para vocês e fiquem com Deus, tá bom? Tchauzinho. Boa noite para vocês também. Tchau. Tchau, tchau.